Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 57 minutos. Fique informado sobre o Brasil e o mundo com o giro. O Palácio do Planalto anunciou na noite desta segunda-feira como será o pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. A medida representa um recuo em relação à proposta do Ministério da Fazenda de pagar 25% em setembro, 25% em outubro e os outros 50% para meses posteriores. O Planalto divulgou nota dizendo que o pagamento seria feito em duas parcelas e a primeira parcela já cairia em setembro. Já os outros 50% seriam pagos em novembro deste ano. Keliton Moura para o giro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta terça-feira a taxa de desemprego do segundo trimestre de 2015. O índice chegou a 8,3%, o maior desde 2012. Segundo Simara Zeredo, coordenador de trabalho e rendimento da entidade, houve geração de postos de trabalho, mas em número inferior ao necessário para manter estável ou reduzir a porcentagem do desemprego. O nível do sistema Paraupeba atingiu nesta terça-feira a pior marca. O volume dos reservatórios do Paraupeba, formado pelas represas Vargem das Flores, Serra Azul e Rio Manso, chegou a 29,4%. Segundo a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais, a Copasa, a tendência é de que a queda continue nos próximos dias, caso não tenha chuva. A empresa garante, porém, que o volume é suficiente para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte até o mês de dezembro. O Tribunal Superior Eleitoral volta a julgar hoje as ações que pedem a cassação do mandato da presidente Dilma e do vice Michel Temer. Os ministros do TSE vão discutir um dos processos da investigação da campanha eleitoral. Além disso, será analisada a prestação de contas da eleição do ano passado. E o giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, que tem muita coisa bacana. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho